A galera que acompanha o trabalho, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Mais um banjão bonito, vou estar gravando o som pra você aí Você pode comprar esse banjo através do Mercado Livre Ou no meu site Legal? Se liga no som Aqui as passagens de quinta metade aqui pra rapaziada, tá tirando aqui, ó Se tiver em outro tom, só maior Se tiver em Dó maior Beleza? Se tiver em Ré maior Beleza? Se tiver em Ré maior Beleza? Compre esse banjo já Valeu, valeu! Obrigado! 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 Obrigado!